A primeira promessa na palavra, pra você ser próspero e ter longevidade, fazer o que ele acabou de fazer, honrar pai e mãe. Primeira coisa que você tem que fazer, tem muita gente que tá desassociado da longevidade e da prosperidade por causa de quebra do primeiro princípio. Ah, meu pai e minha mãe, foi um povo muito difícil, aí tá o código, aceita eles como eles são e acabou. Deus não tá pedindo ser pra corrigir eles, Deus não tá pedindo nada pra você, ele tá falando o seguinte, eles são os rios que jogaram água em você, que é um pequeno rio, e se você for contra eles, você fica sem água, pra quem não entendeu o recado é isso. Então, honre, independente do que eles são ou o que eles fizeram, eles são seus pais, eles representam Deus aqui na Terra, na sua vida. Materializado, então lembra disso, que é as duas coisas, longevidade e prosperidade, não sou eu que tô prometendo. Na fase política, né, um deputado, um pré-candidato à prefeitura, pode fazer promessa, mas Deus não tá falando de promessa, Deus tá falando de um fato. Se fizer, toca na bênção daquilo que eu falei, diz o Senhor, honre seu pai e a sua mãe, você ter dias, mais dias na Terra, e seus dias serem melhores, é isso que é prosperar. Mais dias e dias melhores, é isso que significa o código. É você.